Você disse que torce para o bem dos dois clubes. A gente sabe que tem os torcedores gremistas e jornalistas identificados, tem os colorados identificados e tem aqueles que são os isentões, né? Esses que falam que não torce para ninguém e tal. Mas o que está chamando a atenção é ontem, todos os jornais, né? Os debates esportivos do Rio Grande do Sul, aonde se tinha os isentos e se tinha colorados, os caras não admitem o que está acontecendo no Internacional. Os caras chegaram ao ponto ontem, em um debate, de falar o seguinte, ah, o Internacional tem um ótimo time, né? Está melhorando, está melhorando a qualidade de jogo por causa do Roger e não está numa situação difícil porque ele está no meio da tabela, mesmo que a pontuação mostre um ponto acima da zona do rebaixamento. Eles consideram e falam que eles têm cinco jogos atrasados, então eles estão considerando esses 15 pontos na cabeça deles. Mas em contrapartida, foi questionado por um gremista, e os dois jogos do Grêmio atrasado? Se o Grêmio fizesse seis pontos, o Grêmio vai para décimo no campeonato. Não, mas aí é complicado. É impressionante. O Grêmio está em duas competições de Copas e mais o Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez, dos últimos 12 pontos, 10. O Grêmio está candidato, sim, a ir para as quartas de final, vai para esse confronto importantíssimo contra o Corinthians e já mostrou dentro de campo que tem condições de superar o Corinthians. Está na Libertadores também, podendo enfrentar de igual para igual o Fluminense e por que não se classificar para as quartas de final. Mas o time que está jogando bem, o time que está muito bem, é o Internacional, que está a 11 jogos sem conseguir vencer uma partida de futebol. Aliás, o técnico do Internacional, quando estava no outro time, venceu mais recente que a própria vitória do Colorado. Ou seja, você que consome esses produtos, você que consome esses caras, cuidado, gente, cuidado para você não cair em narrativas e tudo vira crise no Grêmio. A gente passou por uma crise, a gente teve problemas, sim, mas nesse momento o Grêmio está se reerguendo e é importante que você não dê crédito para esses caras que querem diminuir o Grêmio porque estão frustrados por não ganhar títulos há mais de oito anos.